Eu já começo o Cidade Alerta de hoje com imagens das mamães destrocando aqueles bebês. Olha só imagens aqui, Dudu. Olha só que cena linda, hein? Depois daquela agonia toda, de toda aquela história que se delongou aí, as crianças nasceram lá no dia 29 de dezembro do ano passado, e aí a suspeita de que eles teriam sido trocados começou ali mesmo, no hospital particular de Aparecida de Goiânia. Nós dublamos as imagens, claro, né? Porque não pode mostrar aí a carinha das crianças, desses bebezinhos lindos aí. Inclusive, eles ficam olhando ali, olha só, repare bem. Eles ficam olhando para as mães, tentando reconhecer, né? Porque foram trocados lá na maternidade, ali quando, praticamente quando saiu da sala do parto, ali eles foram trocados e depois de toda essa questão, fizeram já aquele exame de DNA, que primeiro fez um exame de DNA, que foi o próprio pessoal do hospital, né? E agora foi o exame de DNA, inclusive os exames inversos, com o pessoal da delegacia, lá em Aparecida de Goiânia. Mas quem tem todas as informações aqui comigo agora é o Fred Silveira. Boa noite, meu irmão. O que aconteceu aí hoje? Destrocaram as crianças, obviamente estavam trocadas, mas o que o pessoal da polícia fala e o que acontece de agora em diante. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que está em casa. Pois é, isso aconteceu agora à tarde. As mães chegaram aqui à delegacia no começo da tarde de hoje. Elas chegaram acompanhadas de advogados, né? Passaram mais ou menos uma hora, uma hora e meia, junto da delegada, conversando e também recebendo esse resultado do DNA cruzado, que foi necessário para que essa dúvida fosse realmente eximida, tirada de vez. Elas receberam da delegada a informação de que as crianças, de fato, haviam sido trocadas. E houve ali um momento em que elas ficaram a sós, naturalmente, para essa ambientalização, né? A gente sabe que é um momento realmente muito difícil. Diante de toda essa polêmica, de todo esse tempo que se gerou, essas mães já tinham ali essa ligação afetiva com essas crianças. Então, essa troca não foi fácil. Foi uma troca realmente emocionante. Essas mães desceram, tanto a Jussiara quanto a Viviane, bastante emocionadas. As nossas equipes tentaram falar com essas mães, mas a gente entende também que esse é um momento muito complicado. Eu estou com a advogada aqui ao meu lado, ele que é advogado da Jussiara, que foi a última que desceu com a criança, já com a criança dela de verdade, né? Ela bastante emocionada, né, doutor? Inclusive, quando ela desceu, a gente percebeu que ela estava realmente trêmula, estava chorando bastante. E o senhor até chegou a dizer, agora há pouco, na nossa conversa, que esse primeiro momento vai ser um momento muito delicado, que é esse momento dessa adaptação dessa mãe com essa nova criança. Boa noite. Boa noite. O impacto é muito forte, né? As famílias não esperavam passar por essa situação. E tem sido muito complexo lidar com essa dor, de desapegar e, de repente, ter que se apegar a uma nova criança. Então, as famílias terão uma certa dificuldade nesse primeiro momento para fazer a adaptação. Agora, doutor, a gente espera, pelo menos eu tenho certeza que todos os telespectadores, é que essas famílias, elas continuem em contato daqui para frente. Porque, querendo ou não, se criou aí um laço para sempre, né? Porque essas crianças passaram mais de um mês com a Jussiara e também com a Viviane, ou seja, teve esse laço afetivo, que é muito natural, principalmente pós-gestação, que é um momento mais delicado. Ficou acordado isso entre as mães, de que elas vão continuar se vendo, as crianças vão continuar tendo convivência com ambas as famílias? Sim, elas já estavam em contato. Eu acredito que esse contato agora, ele vai se aprofundar. É do interesse de ambas as famílias continuarem, talvez, até convivendo junto, porque as crianças já adquiriram certos hábitos. Então, durante esse período, nessa primeira fase de adaptação, vai ser interessante compartilhar essas experiências que já tiveram, né? Uma mãe já teve com a outra. Lembrando que, quase que nos primeiros 30 dias de vida das crianças, antes da nossa assistência, antes do registro de atendimento ser aberto aqui na delegacia de polícia, o hospital, ele não tinha feito essa integração entre as famílias. A partir do momento em que a Polícia Civil nos auxiliou para fazer essa intermediação entre as partes, é que nós conseguimos que uma mãe se interagisse com outra. E, desde então, tem sido amistoso esse relacionamento. Agora, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, com relação a uma dúvida que eu tenho também certeza que é de todo mundo. Uma dessas crianças já havia sido registrada, inclusive com documentação e tudo. Como que acontece a partir de agora, já que essa criança, na verdade, ela é de uma outra família? Esse registro, ele pode ser anulado? Ele tem essa anulidade permitida pela Justiça? Vamos diligenciar junto ao hospital para verificar o que farão nesse sentido. Até porque eles deram a certidão de nascido vivo. Esse documento foi o único utilizado lá no cartório para que se pudesse fazer o registro da criança. O único dado particular que consta ali do nascituro é o peso e o tamanho. Nós não sabemos, talvez, em um acordo ali entre as famílias, se faça apenas a troca dessa documentação. Acredito que a mãe que efetuou o registro não vai querer trocar o nome da criança, vai permanecer o mesmo. Agora, é bom também a gente trazer para o nosso telespectador a seguinte informação. Esse é um momento complicado. Nós percebemos aqui na saída das famílias a comoção que, inclusive, envolveu todo mundo. Vocês pretendem, as famílias pretendem futuramente buscar uma reparação? Agora há pouco também eu conversei com a advogada do hospital que disse que o hospital vai dar todo o suporte psicológico para essas famílias. Mas será necessária uma reparação maior do que essa? É sim, com certeza. O primeiro ponto seria esclarecermos essa questão com relação à filiação. Esse era algo que não dava para esperar. Agora nós esperamos que se conclua o inquérito criminal que está em curso, para verificar quem causou essa situação, quando causou isso, e quem são os responsáveis. E a partir desse momento, os advogados das famílias vão analisar para a providência cível cabível, qual seria a indenização que comportaria, ou pelo menos amenizaria um pouco da dor e o sofrimento que as famílias sofreram. Porque esses valores, o valor material não vai suprir o que essas famílias têm passado durante esse período. Doutor, lhe agradeço pela participação aqui ao vivo conosco no Cidade Alerta. E olha, Branquinho, nós acompanhamos toda essa troca, toda essa movimentação, a abertura dos envelopes aqui pela delegada, trazendo essa informação para as famílias. Aqui na delegacia, também conversamos com a advogada, as advogadas, mas apenas uma falou conosco, que é do hospital, que disse, inclusive, reiterou mais uma vez o erro do hospital, dizendo que esse é um erro realmente, que não deveria acontecer, irreparável, se colocando à disposição. Daqui a pouquinho, eu volto aqui da delegacia, falando com a delegada, que vai trazer também detalhes de como foi contar para essas mães o que elas já tinham a dúvida, que é a certeza agora, documentada, de que essas crianças realmente foram trocadas. Daqui a pouco eu volto ao vivo aqui de Aparecida de Goiânia. Branquinho? Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço também ao advogado. E é bom a gente deixar clara essa questão, porque muitas vezes, e ele vai tratar disso com a delegada, o indiciamento pode não acontecer de maneira dolosa, falar que o hospital teve a intenção de fazer aquilo. A gente não acredita nisso, mas de maneira cuposa. Isso aí pode não dar muita coisa na área criminal. Então é interessante a gente elucidar para o pessoal destacar que pode não dar na área criminal. Mas na área civil, que é ali onde essas famílias com certeza vão pleitear uma indenização, né, por dano moral, dano psicológico, principalmente, porque o mês-versário, eu lembro quando eu fiz uma matéria sobre esse caso, os meninos iam completar no outro dia o mês-versário. Que é uma moda a gente fazer isso, né? E aí, nenhuma criança estava com a sua família de verdade. Isso causa, sim, transtornos, causa traumas. Então, com certeza, essas famílias vão pleitear uma indenização, porque um erro aconteceu. Pode ser que não foi um erro, né, porque o hospital quis, mas o erro aconteceu. E já já também a gente vem com um psicólogo para explicar isso aí.